Música Pá, tenho mesmo de fazer esta barba Estou muito a sem-abrigo E por falar em sem-abrigo Já vamos à parte dos sem-abrigos Primeiro, maltinha Bem-vindos aqui a um novo episódio Episódio Pai 8 ou 9 de Pando Fundo Não interessa os números nem Ainda estamos numa fase tão embrionária Uma fase tão inicial que nem interessa bem ainda Que número é que é Novidades, há algumas novidades Nomeadamente, em breve vamos ter outro estúdio Em breve vamos sair daqui deste cubículo Deste cubículo de 1 metro quadrado E vamos para um sítio mais bacana Pá, não é que é assim Eu vou-vos explicar Eu vivo num T1 Numa casa pequenina E quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube Pai, há cerca de dois anos Quando comecei este canal Eu gravava num canto da casa Tipo ali um cantinho em que Estava lá tipo um sofá Era meio uma sala E gravava lá Mas depois esse espaço era muito pequenino Tinha tipo o quê? Tipo 2 metros por 2 Tipo um quadrado 2 por 2 Estão a ver? Era muito pequeno Então o que é que eu fiz? Quando o canal começou a correr bem A crescer e tal Passado uns meses Eu vim gravar para o quarto O único quarto da casa Mas para isso estive abdicado de ser um quarto Ou seja Eu tirei daqui a minha cama do quarto Meti a cama Tipo meio no corredor E agora é onde eu durmo Durmo no corredor E o quarto Ficou Um estúdio Pronto Deixo de haver quarto Que é onde eu estou neste momento Epá, depois isto mudou de exposição muitas vezes Já tive a secretária ali Tive a secretária acolá Tive ali, tive ali Tipo Vocês também devem se identificar com isto Que é Não tem de ser estúdio Pode ser um quarto normal Vocês chegam ao quarto e tipo Hum, não Hoje é domingo É aquele dia triste Apetece mudar a disposição toda disto Eu faço isso muitas vezes Fazia com quarto E faço também agora com Com estúdio Deixem-me só aqui desligar a ventoinha Que está a fazer um bocadinho de De barulho Também não me importa Passar um bocadinho de calor Pronto Então eu já mudei a disposição muitas vezes aqui Do estúdio barra quarto Barra mas só estúdio E neste momento está assim Tipo Isto é um sofá Depois está aqui umas coisinhas Que é para gravar o pod À minha frente está uma TV grande Que eu uso para ver TV normal Mas também Quando estão cá convidados Para vermos cenas ali Na TV No podcast E depois eu gravo ali na minha secretária Que é no canto E apanho a sala toda Sala Barra quarto Barra estúdio Barra vida E pronto malta Basicamente Isto tem pá E o quê? É um bocadinho maior do que o canto Que eu usava Mesmo assim isto tem se calhar Quatro metros Por cinco Tipo Isto é pequenino Estão a ver No outro dia Tivemos aqui seis pessoas Quando eu estava a gravar Um dos episódios do podcast Com convidado Com a última convidada Que era a Marta E pá E eu senti Não Isto assim Isto assim não dá Porque nós tínhamos aqui Malta a ver Estão já E nem tinham lugar para se sentar Estavam tipo sentados no chão No tapete E eu Epá Isto não pode continuar assim Se eu quero tipo Fazer cenas bacanas E trazer convidados cá A casa Pois também é estranho em casa Estão a ver Tipo estou a trazer malta Cá para casa E pá Não sei É meio estranho Então nesse dia Deu meio uma vineta E pá Não Vou procurar estúdios Comecei Eu já tinha andado a procurar estúdios Há uns tempos Mas não encontrava nada de jeito Então fui procurar Encontrei nesse dia Mandei logo mensagem Passado uns dias Estava aí ver E já estamos em processos de mudança Ou seja Eu vou sair de um espaço Para aí com 11 metros quadrados Para um espaço com 36 Estão a ver É o triplo Então Vai ser mesmo muito bacana Só que agora Estamos naquela fase De mudança É muito chato Estão a ver Ainda por cima Não tem carro Então eu venho Qual é que se o Cubsolo E várias vezes por semana Pegamos Boas chagos Aqueles chagos Tipo do Continente Ou do Lidl Muita grandes Metemos para lá a tralha E vamos de autocarrozinho Cheio de chagos É pá É muito chato As mudanças Sobretudo Sem carro E depois é Tipo foi giro Chegar lá E ver aquele espaço vazio E tipo Ok Agora temos de começar isto do zero Mas depois ao mesmo tempo É assustador Estão a ver É mesmo para começar do zero Porque na minha cabeça Aquilo vai ficar De uma certa forma Mas depois Passar disso Da cabecinha Para o mundo real Ui Pera lá Aí é que eu percebi Que essa é a parte difícil Porque imaginar na cabeça É fácil Tipo ok Aqui neste canto É não sei o que Naquele canto É o aquele outro Mas depois Concretizar isso Aí é que é muito difícil Então o que é que eu fiz Instalei o Sims Deixa-me beber água Não estou a brincar Não é Não é o Sims Mas podia muito bem ser Mas instalei uma Uma aplicação do PC Que se chama Planner 5D Basicamente vocês podem Construir a vossa casa Digitalmente Estão a ver Tipo Metem mesmo Os metros quadrados Se é um quadrado Se é um retângulo Fazem mesmo a forma perfeita Do espaço que estão a criar Pode ser um estúdio Uma sala Ou um quarto Etc E depois metem móveis Metem tapetes Metem luzes Tipo fazem mesmo tudo 3D Estão a ver Então eu desenhei isso Desenhei isso na aplicação De como eu queria que ficasse Tipo como eu tinha na minha mente Tipo entrada Depois num dos cantos Vai ser a parte Onde eu gravo os meus vídeos normais Depois ao lado Vai ser uma parte Para o podcast Com uma mesa grande Com várias cadeiras O Alex também já pode aparecer Muita gente diz que é faleiro Tarde-se só Ouvir a voz dele detrás E eu e o convidado Estamos a olhar para o lado Que fica mal E tipo claro Já eu percebo Então ele também já pode aparecer Temos uma mesa grande Uma TV Mais espaço para o convidado Depois à frente Temos um sofá Uma mesa para discutir ideias Depois vamos ter a minha secretária Com um PC de edição Depois vamos ter um cantinho de bar Com um mini frigorífico Com um café Com uma chaleira Pá Desenhei tudo 3D Estão a ver? E agora é muito mais fácil Conseguir fazer isso Na vida real Então Estou nessa fase E descobri Pá Que sou péssimo em bricolagem Tipo eu já sabia Pá Eu já sabia que o máximo que eu vou É conseguir espetar um prego na parede E mesmo assim às vezes falho e vou dunha Mas sou muito a mal de bricolagem Pá Eu tive Tive com o solo A tentar colar papel de parede Ei Esqueçam Péssimo Cada um pior que o outro Comprei papel de parede Tudo bem Comprei cola própria Mas depois a parede Primeiro é meio rugosa Então aquilo não estava a ficar bem colado Depois eu colava uma tira Depois a tira caía Depois eu punha mais cola Depois ficava com ar Depois eu cortar as tiras Cortei mal Então alguma parede ficava à vista Eia Esqueçam Somos péssimos Depois tentámos montar um Uma estante Para depois guardar coisas A estante estava meio coxa Estava ali Parecia que estava a ter uma trombose Toda de lado A jogar ao limbo Eia Esqueçam Ficou uma estante mesmo limbo Então eu percebi que sou péssimo nisso Só que nós estamos Estamos a tentar Cortar os custos Então Para ser mais barato Nós somos a mão de obra E em vez de estarmos a contratar a malta Para montar estas coisas Estamos a tentar ser nós E eu até pensei Malta Isto vai ser uma aventura Vamos nós Montar tudo Péssimo Mas pronto Também se calhar Quando eu imagino Tipo Aquelas pessoas Tipo Um pai de família Que é um homem zarrão E sabe montar tudo em casa Estás vendo Tipo Mudar a lâmpada Só com dois dedos Ao mesmo tempo Está a martelar um quadro Ao mesmo tempo Está a substituir O quadro elétrico E todos os tubos da casa Por onde passa a água E faz tudo ao mesmo tempo Enquanto pebe uma super boca E está a tronco nu Com uma riga Estão a ver? Como é que Como é que Nasces uma pessoa dessas? Não é do nada Não é? Tipo Não nasces com uma Pré-disposição Não O meu dom é martelar merdas Pá E há Eu acho que Isso era outra geração Que desde putos Começaram a trabalhar muito cedo E pá E sobretudo Empregos Que requerem Saber essas coisas Martelar E rodar cenas E porcas Então desde novos Estão nesse mundo E pá E acho que Pronto Foram aprendendo deste putos E agora sabem isso tudo Agora eu Se calhar Peguei no martelo Aos 24 Claro que ainda não sei nada Mas com isso Com todo este projeto De querido Mudei a casa Pode ser que eu fico Melhor a isso Pode ser que seja tipo Pá Uma espécie de De aprendizagem Para mim Que beira água Na minha canequinha Malta Se quiserem Cinco canecas Deste género Tem da 51 Que é uma cena Só de merchandising Tem lá coisas muito bacanas Pá E eu Estou apaixonado Por esta caneca Por falar em filmes Pá Este é dos meus filmes favoritos O Nightmare Before Christmas Pá É mesmo um Todos os filmes Assim do Tim Burton Eu adoro Tipo A Noiva Cadáver Também É um filme Que eu gosto mesmo muito Mas entre esses dois Eu acho que prefiro O Nightmare Com o Jack e a Sally Pá Gosto mesmo É Tento sempre ver É engraçado É aquele filme da altura Que está para ver Tanto no Halloween Como no Natal Então eu tento sempre ver Uma vez por ano E numa dessas alturas Porque Gosto mesmo muito desse filme Mas adiante O que é que eu vos trago Aqui hoje Eu guardei aqui Umas cenas Pá Uma no Twitter Que eu apanhei E uma no Insta Também que eu apanhei Vou começar aqui Pela do Insta Vou aqui aos guardados Que eu agora estou Vou sempre guardando as cenas Sempre que me aparece Uma cena que eu acho Bizarro, estranho Caricato, engraçado Guardo Então vou aqui aos meus guardados No Insta Como é que são os vossos guardados? Os meus Tanto no TikTok Como no Insta É comida É comida E mais comida Muitas receitas de De comida Agora também tenho Muitas cenas de livros Porque cheguei a Pelos vistos Cheguei a uma parte Do TikTok Que se chama BookTok Que é tipo Malta A falar sobre livros Que leram E a recomendar Então sempre que eu vejo Um que parece interessante Também guardo Então agora os meus guardados É livros E receitas de comida Mas o que eu ia dizer Apareceu-me aqui Vocês lembram-se Daquela Daquela mítica série Do Bruno Último a sair, né? Que era tipo Imitar um reality show Que na altura Até havia malta Que pensava Que aquilo era a sério E não sei o quê E isto apareceu Aqui no Insta Esta parte Se eu ganhasse Eu era milhões, Roberto Eu ia para a África E ia ajudar Aquelas crianças Que não têm nada Para comer Olha, tem moscas Tem moscas Por exemplo Só para te dar Em Singapura Come em gafanhotos Pronto, é aqui tipo A Luciana a dizer Ai, aquelas crianças em África Coitidinhos E Bruno É pá Até eles têm moscas Não estão bueda bem Com moscas Malta E os comentários Pá Os comentários são São crazy Tipo A malta É que havia malta Lixada com isto Tipo A levarem-me a sério Estão aqui a perguntar Isto aconteceu de verdade? Ou é uma brincadeira? Tipo outra Foda-se Nem da brincadeira Isso se diz Foda-se tudo pegado Pois olha O que é que há aqui mais? Tipo A malta Malta lixada Mas está aqui um gajo Um Fábio WTF Mano Esse gajo não pensa Ai É meu puto Fábio What the fuck Tu é que não pensas Meu querido Tipo Eu vivi metade da minha vida em Angola País de África E nunca passei fome Sem necessidade Este gajo está a ocupar espaço na terra Caga Ai Este gajo foi internado? Ou ainda está espalhando a loucura? Como é que há malta Tão burra? Como é que a malta Ok calma Também Se calhar não Está aqui várias camadas Se calhar não sou malta propriamente burra Até porque Depois há aqui malta brasileira A comentar Então isto até acabou Saiu do nosso nicho portuguesinho E até foi para o Brasil E claro que essa malta não Não tem de saber o que é que é isto Mas tipo A malta que não sabe O que é o programa Que não conhece Nunca ouviu falar Nunca apanhou Primeiramente é o Bruno Nogueira Logo por aí Claro que é comédia Mas pronto Podem não saber também Que é o Bruno Nogueira Também aceito essa Vem aquilo Epá Anos de comentarem Não era uma pesquisazinha Tipo Se fosse eu indignado com uma cena Não Mas eu nunca ia comentar Eu nunca iria comentar Indignado com uma cena Mas pronto Num cenário Onde eu sou maluco E também sou dessa malta Que comenta de cápsulo Aqui irritado Pai eu ia pesquisar Tipo ok Deixa eu ver O que este gajo está mesmo A dizer isto a sério Não mas calma Está aqui muitos comentários De malta a rir-se Ha 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 Eu sei o que é que isto quer dizer É riso Deixa-me ir ver Como é que se chama Está aqui um gajo a dizer Melhor programa de sempre RTP Último a sair Pesquisa Último a sair RTP Programa de comédia Peraí comédia Eu sei o que é que é comédia É aquela coisa do Lá está do Ha 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 Ah pronto Estão a ver Com uma pesquisa facilmente Pá Sabia o que é que era Mas não Às vezes parece que a malta Perfeição mesmo Fica na ignorância Pá E agora O outro tema Que eu vos tinha dito Que tinha guardado também É no Twitter Claro Twitter pronto Contexto Vocês estão a um par daqueles vídeos De De malta a dar dinheiro O exemplo máximo Que nós temos a nível mundial É o MrBeast Que faz vídeos para o YouTube Onde dá dinheiro a pessoas Dá milhões Dá Lamborghinis Dá carros Dá tudo E filma Pronto Só que isso é É um exemplo extremo Só que há muita gente Que faz o mesmo Que filmam Por exemplo Sem-abrigos E dão-lhes dinheiro E eles Pá E são um tipo de vídeos emocionantes Porque depois o sem-abrigo Agradece muito E chora E a pessoa que está a dar Também chora E nós estamos a ver Choramos todos E pronto E como é que isso funciona Porque isso é uma máquina Isso é um loop Aqueles vídeos Só podem ser feitos Porque estão a ser feitos Ou seja Aquela malta Só tem dinheiro para dar Porque estão a gravar Porque ao estarem a gravar Têm patrocínios Têm malta A querer dar dinheiro Também para ajudar Têm a própria plataforma Se calhar A receber dinheiro Pelas views Pá É uma máquina Que tem de ser alimentada Não Não dava de outra maneira Eu não sei que seja Pá Uma pessoa já rica E que pode andar E poder dar dinheiro Mas quando não é Tem de ser mesmo assim A partir de vídeos E há aqui Um MrBeast português Uma pessoa dessas Que grava Esse tipo de vídeos Que é o O Lucas Deixa-me ir aqui Aos guardados É o Lucas with Strangers Que é É um TikToker Mas acho que ele mete os vídeos No TikToker No Youtube No Insta E ele meteu Ele meteu Este vídeo Aqui Teve um bom aniversário Este ano Já disse Quando é que fosse Eu Então para quê? Já são tantos Sou 80 Eu tenho tantos Fode E não tem família É que foi o meu problema Eu fui ter a graça Estão a ver? É triste Lamento imenso Desculpa Vou te dar uma graça Tanto Queres fechar o aniversário Comigo? O que é que faz Eu já fiz antes E não fechou Puxa lá Puxa Puxa água Para o menino Sou Uma sala de pás Obrigado Puxa Quero pedir um desejo Mais um desejo Para ti Para ti Para o Pedro Que Deus Tenho uma coisa para si Este bolo é um bolo muito especial O que é isto? São 2 mil euros Para conseguir pagar a renda Durante as notas Deu-lhe 2 mil paus Tenho mais uma surpresa Para si Pode ser? Claro Fofo Diga Chamou boa gente Para Trouxer um alimento Para ele É uma peça surpresa Obrigado Foi Deus Que vos enviou Foi Deus que vos enviou Apá Giro Não é? Tipo Lindíssimo até Depois ele escreveu aqui O senhor Júlio Mal Conseguia pagar a renda Com a sua reforma De 400 euros Depois da sua mulher falecer Aos 82 anos Teve de ir para a Berma Da Estrada Vender Fogareiros que faz à mão Para pagar as despesas Quando soube da história E tão perto do meu aniversário Decidei de dar-lhe um dia especial Já que não teve ninguém Para festejar Com ele tantos anos Pá Fiquei úmido Não sei o mesmo lágrima Porque eu já tinha visto Mas Fiquei úmido Fiquei molhadinho Ganda senhor Júlio Ganda Lucas Agora Onde é que está então agora O drama Muita malta Por exemplo aqui Este tweet Foi pedida A devida autorização Ao senhor Júlio Para que a sua imagem fosse usada Isto é a utilização Da miséria alheia Como adereço Para retirar benefício pessoal Isto não foi feito Com o propósito de ajudar Mas sim para ter exposição mediática E obter vantagens financeiras Ah Que chatos da pizza Primeiro Vamos já tirar este ponto daqui Quem diz isto Quem fica indignado Nunca é malta que ajuda Nunca 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 Porque se fosse malta Que ajuda Não iam ter esta necessidade De dizer Mas isso faz Estar a mostrar a pessoa Eu é que ajudo Nas sombras E mesmo que seja Alguém que ajuda Seria um paradoxo Porque vai contra o que ele disse Porque supostamente Quem ajuda Não quer que saibam Que ajuda Porque faz Só o faz pelo bem Então faz nas sombras Sem ninguém saber Então não tem necessidade Também de vir mandar De vir mandar vir Com esta iniciativa Então podemos já tirar Do caminho Que 100% Quem tem estes comentários Não ajuda ninguém Não dá dinheiro Aos pobres Está-se a foder E está só aqui A bater punhetas de Twitter Que é mesmo assim Pronto Podemos tirar isto do caminho É pá E depois Também quem vem mandar vir Nunca é a malta Que aparece nos vídeos Nunca Nunca vi ninguém Tipo Este gajo Lucas É um exemplo pronto Cá em Portugal É o melhor exemplo para eu usar Este gajo Lucas Que faz pá Já fez centenas de vídeos assim A ajudar pessoas Nunca vi uma única pessoa Tipo a Dona Sónia Desempregada Ele gravou-me E deu-me mil euros Fiquei devastada Entrei numa depressão Pá Se eu tivesse dinheiro Já gastei os mil Ia com ele para o tribunal Porque usar a minha imagem Nunca Jamais Depois Tenho a certeza Que depois de ele gravar estes vídeos Pergunta à pessoa Olha Desculpe Eu posso meter isto na net Está tudo bem De certeza Cá essa conversa Seja antes Seja depois 100% Pá e depois Aposto que o Sr. Júlio Com a reforma miserável Sozinho Viúvo Deve ter ficado tão fodido De receber 2500 paus De um puto bueda simpático E uma festa surpresa Com o malta a levar comida e dinheiro Epá O gajo deve estar devastado O gajo deve estar devastado Ele chorou de felicidade Não Mas aquilo não era felicidade Aquilo era Era tristeza Era amargura Estão a ver Estas cenas só são possíveis Por causa dos vídeos É que se este gajo Lucas Não fizesse vídeo Se calhar só conseguia dar 10 paus Epá E dar 10 paus é fixe? É fixe sim Mas o que é que 10 paus Ia ajudar aqui na vida do Sr. Júlio? Nada Agora 2500 paus Isso já é uma diferença de meses Estão a ver? É uma diferença louca E claro que isto Claro que num cenário Pá Perfeito Num cenário idílico Estas coisas Podiam ser feitas Sem qualquer tipo de câmera Sem qualquer tipo de visibilidade Toda a gente conseguia dar Muita dinheiro E era na boa Mas não é assim Que funciona Maltinha Fazendo aqui Uma volta Ou a última a sair O mundo é ué de cenas Então só a malta consegue dar E dar muito Por causa de fazer vídeos Pá Eu acho que está tudo bem Se a pessoa em si Não está fodida E está feliz Então eu acho muito também Tipo É que se vê-se Vê-se mesmo aqui neste senhor Neste caso específico Espera aí Estão de calma a campinha Voltei malta Já posso continuar a ralhar Onde é que eu ia? Ah Pá Tenha certeza E vê-se claramente no vídeo Que este velhote Está bueda feliz Tipo Está quase a chorar Chora mesmo Está só a dizer Foi a minha mulher que vos mandou Foi Deus que vos mandou Muito obrigado Estou tão feliz Epá Vê-se claramente isso Então A malta que manda vir com isto É só mesmo Esses punhoteiros de Twitter Falsos moralistas Que não fazem um caralho Para ajudar nada Nem ninguém E se sentem-se superiores E Isso é mau Devias dar esses 2.500 Sem vídeo Agora O quê? Não consegues dar tanto dinheiro Sem vídeo Então não dás O senhor Júlio Que se foda Que morra a fome Na berma da estrada Desculpem se parece nervoso Mas é É porque efetivamente Estão nervoso Pá Esta malta irrita-me Irrita-me muito Pá Irrita-me muito Ahm Mas é isso Num cenário ideal Isto não era preciso Mas Sendo isso preciso Acho que é melhor Fazerem os vídeos E a malta aparecer E não se importarem Está tudo bacana E receberem muito dinheiro Que de facto Lhes vai ajudar na sua vida Do que não acontecer nada Está bem? É a minha opiniãozinha Pronto Ahm É que não sou É que nem sou um Nem são dois Pá São mesmo São mesmo Boés É que uma cena É não gostarem do conteúdo Estão a ver? Tipo Não gosto deste tipo de vídeos Tranquilo É que eu também acho parvo A malta que Mete este tipo de conteúdo Tipo Como se fosse Algo do além Que não podes dizer mal Claro que podes dizer mal Tipo Parece por exemplo O MrBeast Que é aquele gajo Que faz isto Numa escala enorme Parece dizer mal do gajo É dizer mal dos pobres Tipo Ninguém pode dizer mal dele É tipo Não podes dizer Não gosto dos vídeos do MrBeast Porque ele ajuda pobres E tu quem é que ajudas? Calma Também não é isso Temos todo o direito De não gostar do Do tipo de vídeos Até porque temos Temos o direito Como este gajo Teve de dizer Que os vídeos Não são bacanas Que isto não se deve fazer Claro pá 100% Agora Que é parvo É Especificamente esta parte Ajudar com câmera Não sei o que Quando não fazes nada É parvo Pronto Vou mudar de tema Que eu Fico pior que estragado Malta O que é que temos mais Há anos e anos Há anos e anos Há anos e anos Ontem fizeram Uma gala A apresentar Os novos programas Que aí vêm na TVI Tipo a nova grelha Pá E eu preferi que fosse Uma grelha De frango assado Para grelhar frango Porque aquilo foi Ridículo Vão ter um programa Novo que se chama Onde está o dinheiro Que é que o David O Como é que se chama Eu agora esqueci A David Carreira Que é que o David Carreira Com a Kelly Bailey Kelly Bailey Com a Kelly Bailey Pá E que basicamente São eles Vão a casa das pessoas Escondendo dinheiro E as pessoas tendo a encontrar Isto não parece Tipo é Um Um desafio do TikTok Esconder dinheiro Para alguém encontrar Eles fizeram disso Um programa de TV E pior Eles tipo Deram um bué Ai para a cena Tipo Malta Vem um novo programa Que vai surpreender Toda a gente E há É tipo esconder cinco paus Numa bíblia Em casa de alguém Ai a TVI Que ridículo Depois foi mais uma novela Que apresentaram Chamada Cacau Mais uma novela Completamente banal Igual a todas as outras Tipo Todas as cenas Que vocês veem novelas Tipo Há família no Brasil Está na novela Há um aborto Está na novela Há uma filha desaparecida Está na novela Está tudo na novela Estão a ver Mais uma coisa igual Que eles apresentam tipo Uau Depois o que é que havia mais Apanhados Vem de lá mais apanhados Igual a todos os outros Apresentaram um trailer Dos morangos com açúcar Malta Que também foi escandaloso Não sei se vocês conhecem A série Elite Da Netflix Mas aquilo É uma imitação gigantesca Há lá várias partes Que vê-se claramente Que é imitar Tipo esqueça A TVI está Vai de mal a pior Eu não sei como é que É que depois A Cristina tem sempre aqueles Aqueles discursos Que ainda fodem mais as coisas Tipo Nós TVI Nós é que somos bons Nós arriscamos Nós fazemos televisão Não Não inovam Não arriscam Há também apresentaram Um novo Big Brother Vejam lá mais um Pá estava mesmo aqui Fazer falta Em vez de arriscarem mais E fazerem programas bacanas Porque o que não lhes falta É dinheiro Mais vale Olha mais vale Fazer aqui como o Lucas E vão daniar as pessoas na rua E pronto Já que não sabem o que fazer com ele Fazem só programas da pizza Eu estou muito irritado Não estou malta Pá desculpem lá Aqui também Uma estação Com tanto Dinheiro Com tanta cena Podiam fazer produções bacanas Mas não pá Aquela Cristina Está mesmo ali A foder a estação Nem sei se é ela Se calhar até É ela E outra malta Que está lá tipo com ela Na mesa dos brainstorms Até as ideias Têm todos cérebros de batata E E ninguém quer arriscar Nem fazer nada bacana Mas pronto TVI Continua assim 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 que vai fazendo coisas bacanas Vai lá para cima RTB também E vocês Pronto Ficam aí Né A fazer as vossas Mesmas coisinhas de sempre Maltinha Pronto Olhem Acho que foi isto Né Foi este o episódio Espero que Tenham gostado E nós vemos-nos Por aí Na vida Até à próxima Tchau 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 Tchau